Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venha aqui hoje imbuído do princípio de justiça, num princípio que nós da sociedade não podemos ignorar o trabalho com que esses homens da Guarda Municipal têm defendido a sociedade de todo o Brasil, de todo o Estado do Rio de Janeiro. E o que me causa espécie é que quando se fala em armar a Guarda Municipal, há sempre um burburinho, há sempre alguém que é contrário, há sempre alguém que se coloca de forma contrária. Mas o mais interessante, que um grupo de guardas militares me procurou, e me mostrou uma lei federal, que já está regulado o porte de arma para os guardas municipais. Não é uma novidade, é só um reconhecimento. Eu não sei o que as pessoas que são contra pensam, e para se remeter ao passado, que dão ao Guarda Municipal um cacetete, e remetendo ao passado, pensam que eles são Moisés, que com esse cacetete vai defender a sociedade ou vai abrir o Mar Vermelho. É uma loucura isso, é uma doideira isso. E quando se fala em segurança pública, como o Dauori falou, a gente não pode deixar de incluir a Guarda Municipal. E eu pedi a eles a lei, e a lei que você citou, 13.022 de 8 de agosto de 2014, que eu faço questão de aqui que aqueles que se colocam contra, leia o artigo 2º. Incube as guardas municipais, instituições de caráter servil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União dos Estados. Já está na lei, não estamos fazendo favor. A coisa pior ainda, é que os guardas municipais, Cidinha, são proibidos de andar armado, fardado. Mas a paisana pode, porque todos eles têm porte de arma, garantido pela lei federal. Ou seja, é um contrassenso. Quando é para ajudar, quando é para criar a sensação de segurança, não pode com arma. Parece até que tem alguém aí do poder, mas com mudado com os bandidos. Fardado não pode, mas a paisana pode, toma o porte de arma. E o que é pior, o Rio de Janeiro, que é um estado vitrine, é o último a atender esse apelo de colocar a arma guarda no municipal. Sabe por quê? Porque São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Goiás, a guarda é armada. E o interessante, e o interessante, que o que regula essa lei, eles já querem que os guardas, com o cajado de Moisés, tenham as seguintes missões. proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, não sei como, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição de perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade, uso progressivo da força, com o cacetete. O que é pior? Atuar preventivo e permanentemente no território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviço e instalações municipais. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso sem autoridade, sem estar armado. Outra coisa, esse pedido, ele não é aleatório. Os guardas, para portarem arma, para usar a arma em serviço, farão treinamento para como usar a arma, tratamento psicológico, psiquiátrico, treinamento para saber empunhar, para saber usar a arma no momento certo. Eu não entendo isso. Quando eu vejo um amigo, um colega, até fazer uma emenda, eu fico pensando que primeiro, Marta, nós estamos desrespeitando a lei federal. Está aqui escrito, é só questão de regulamentar. O que nós estamos fazendo aqui é regulamentar uma lei que já existe. Os guardas, isso é a lei, lei 13.022, os guardas municipais, é autorizado o porte de arma de fogo, conforme o previsto em lei. Já está na lei. Isso aqui não é uma invenção. Isso aqui não é um pedido aleatório. quem não tem cuidado com a própria vida, não pensa nem em patrimônio, porque está em jogo a vida, a defesa, a alma desses abnegados que estão na rua para defender a sociedade. uma parte, Dr. Pablo, quero dizer ainda que essa lei já existe. É uma questão de justiça. É uma questão, não é de solidariedade, não é uma questão de a gente prestar um benefício aos guardas municipais. É uma questão de justiça, porque a lei existe. Fazer isso, votar a favor desse projeto. Não é só uma questão de humanidade. Não é só uma questão de votar por votar. É uma questão de respeitar a população, de respeitar o guarda que está se colocando à disposição da sociedade brasileira. Isso aqui, votar a favor dessa lei, é muito mais do que um detalhe. Isso aqui, isso aqui, votar, é uma obrigação, porque esses homens precisam participar da criação da segurança, da sensação de segurança que não existe no Rio de Janeiro. Eu quero dizer a vocês que conto muito com vocês. Eu e a minha família e os meus amigos contamos com vocês para nos ajudar a defender da criminalidade. Esse é o único país que os bandidos, é o único país que os bandidos aqui têm privilégios incontestáveis. Hoje mesmo já votamos para dar passagem para eles e para casa. E a guarda municipal que pode andar armada, eles deixam as armas lá na guarda municipal, vão para a rua fatado, fardado com o cajado de Moisés e quando eles vão para casa, eles botam a arma. Paisano pode. Gente, isso chama-se disciplina, isso chama-se ter amor à vida, isso chama proteger a sociedade, isso se chama segurança pública. Muito obrigado, sejam felizes. Obrigado. 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 Obrigado.